9h22, uma noite qualquer Mal só se pôs, tudo de escurecer No meu coração, lembro-te sem cessar Eu uso essa canção, teimando em dançar E eu danço, não sei, não sei, não sei Quando é verão, muito pouco basta Voz ou percussão e uma cor na testa Se tem uma dor, pra me derrubar Eu tenho essa canção, teimando em dançar E eu danço, não sei, não sei, não sei E eu danço, não sei, não sei, não sei 10h16, um resto de um resto de ferro Um maço de cigarro e uma xícara de café Eu quis um achado, cansei de buscar Quando é verão, nada além dançar E eu danço, não sei, não sei, não sei E eu danço, não sei, não sei, não sei E eu danço, não sei, não sei, não sei, não sei Tchau, tchau Let your body move tonight Cause it's gonna be alright